A roupa, ela vai ser o seu veículo de comunicação. Nesse evento a gente consegue trazer para as pessoas um pouco da experiência do que é estar dentro de uma fábrica e qual a sensação de você estar vendo as mudanças em um simples movimentar de uma peça, como você muda toda uma indústria texto, como você muda todo o comportamento das pessoas só porque você fez uma pequena mudança na máquina. Obrigado.